Fala galera, aqui é o Abus, e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Titan.io Esse jogo que é muito parecido com o Roll.io, Tornado.io, e tem o objetivo de destruir a cidade inteira Só que no caso você é um monstrão gigantão, vai crescendo cada vez mais, começa a destruir coisas pequenininhas E depois está destruindo prédios e a cidade inteira O link do jogo está na descrição, ele está disponível para iOS e talvez Android Vou colocar na descrição se ele é disponível para Android Bora dar um play e bora jogar Seguinte galera, temos aqui algumas skins para escolher, porque eu joguei um pouquinho e liberei algumas skins Temos a primeira skin, essa skin do porcão gigantesco Essa aqui desse cara de pedra Essa daqui que precisa comprar usando 50 moedas Essa 100, essa 250, essa 500, essa 750, 1000, 1500, 2500 pontos Mano, tem várias skins maneironas Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo Então bora dar um play aqui, vamos com a primeira skin Bora jogar Beleza, eu sei que tem várias cidades diferentes Então vamos ver qual cidade que a gente vai começar Começou a partida Vamos correndo aqui, já bicuda isso daqui Já corre aqui, bate no poste No começo a gente vai dando soco em tudo Como as coisas ainda são gigantonas A gente dá soco no poste, dá soco no outro poste Aqui nesse negócio aqui ainda eu não consigo já Pega aqui e daqui a pouco eu vou aumentar meu tamanho Só que aqui O carro ainda não consigo, o carro é gigantesco ainda Aqui também eu não consigo Ó, tô em primeiro lugar, tô com oito pontos Soca aqui Nove pontos, mais um ponto e eu aumento meu tamanho Vamos rápido, cara Aumentei, beleza Agora eu já começo a socar quase tudo Vamos rapidão Bate aqui Será que eu consigo destruir os carros já? Sumiu os carros Acertei, consegui Eu destruo os carros já Soca a árvore Essas coisas aqui Já também A construção Tô conseguindo destruir as construções 47 pontos 50 pontos E os outros jogadores, velho Não sabem jogar, velho Tô com 73 pontos O segundo lugar tem 9 pontos, cara Vamos destruindo e ficando gigantão Lembrando que eu tenho apenas 2 minutos pra completar a fase E agora só falta 45 segundos Então vamos tentar ficar gigantesco, velho Vamos chegar aqui no ar Derd in E vamos chutar ele, ó Ha, 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 ha O cara desmaiou, né? Olha o gir aqui, ó Vem gir Morreu também, cara Tô gigantesco 460 pontos Mano, será que eu já consigo destruir aqueles prédios gigantões? Ó, consegui a torre Esses prédios aqui 600 pontos Falta só 13 segundos Vamos ver se eu consigo chegar nesse prédio aqui Pra ver se eu consigo destruir ele Consigo E muito fácil, velho 4 3 2 1 Acabei gigantesco Com 820 pontos Vamos receber 10 moedas E beleza, agora eu tô com 90 moedas E eu quero, cara Comprar esse de 100 moedas Então enquanto isso A gente joga aqui com o porcão maneiraço Bora dar um play Foi Rapidão Vem cá Bate, bate, bate Com 10 pontos eu tenho a minha primeira evolução Pega os postes Rapidão Soca os vasos 7 8 9 Caraca, velho Quando vai chegar no 10 Acaba Eu preciso logo achar alguma coisa 10 Cresci, beleza Agora eu já consigo essas árvores maiores E isso daqui também Depois da primeira evolução Você consegue crescer muito rápido Muito rápido mesmo Tô com 40 pontos Já destruo os carros Ainda tô meio rapidinho Daqui a pouco começa a ficar bem lerdo Vem cá, cara Vamos pegando Destrói o carro, destrói o carro Cresci mais um pouquinho Já consigo destruir tudo Cara, praticamente tudo Com 90 pontos Você já começa a destruir quase tudo, velho Vão crescendo 209 pontos Tô crescendo muito rápido E olha, velho Os caras não crescem Que estranho A galera não sabe jogar Ou será que é um computador bugadaço O desenvolvedor do jogo Vamos arrumar esse computador bugadaço, cara Eu tô crescendo aqui Mas eu quero competir com os outros Tô gigantesco Cadê a galera? Lembrando que esse jogo aqui Chama Titan.io Porque eu sou um titã gigantesco Destruindo a cidade inteira O link dele tá na descrição Mas ele tá disponível para iOS E talvez Android O nome dele é Titan.io É só colocar aí na Play Store E na App Store Que você ache esse jogo 800 pontos E vamos chegar aí A mil pontos de tamanho Gigantesco, velho 4, 3, 2, 1, 0 1.160 pontos Gigantesco, velho Beleza, agora eu consegui 118 pontos E tem como eu comprar Essa skin aqui Que eu queria tanto, cara Comprei ela Só falta 18 agora E não temos um modo diferente, né? Só esse modo mesmo E vamos dar um play Beleza, bora testar A minha skin diferentona Vamos achar os vasos Os postes Que são os ídolos iniciais Chuta um Ô louco Tem um cara maior que eu já, velho Vai tá disputado agora Bate aqui, bate aqui Tô em segundo lugar Soca, soca, soca Vão crescendo, velho Vão crescendo Vamo, bichão Cresci Agora vão destruir os carros Rapidão Já tô em primeiro lugar Os caras já lordearam Ô louco Os carros são rápidos, hein, velho Vem carro, vem carro Destrói a casa também Esse aqui é grande É muito grande ainda Destrói aqui Vamo crescendo 56 pontos Olha que titã Bonitão, velho Titã bonito Vamo destruindo tudo Vamo lá Eu quero crescer Cresci Beleza Tô level 3 Ou 4, né Não sei E tô com um bichão Bonitaço, velho Olha isso Ó O segundo lugar Tem 9 pontos, cara Os computadores desse jogo Ou os jogadores São muito ruins, cara Muito ruim mesmo Que que é isso, velho Cada cara ruim Não sabe jogar Só sei que eu tô ficando gigantesco Então se você gosta desse tipo de jogo aqui no canal Se você gosta de jogos de celular E quer que eu traga aí as novidades de jogos de celular aqui no canal Deixa aquele like Seu like é essencial Me ajuda demais E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Bora tentar bater mais de mil pontos Mano, que cara gigantesco, velho Muito grande mesmo 8 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Acabei 1165 pontos, velho Gigantesco Beleza Consegui 71 de moeda E eu acho que eu vou conseguir comprar outro herói, velho Esse herói aqui de 50 pontos Vamos comprar ele Ele parece o Hulk, velho O Hulk cheio de pedra Bora dar um key E bora dar um play Beleza Vai começar a partida E parece que eu tô na praia Parece que mudou o mapa, hein Parece que tá num mapa diferente, cara Tô ansioso Vamos crescer pra ver como que é esse mapa Pera 4 pontos Tem uns caras na minha frente Vamos chutando tudo aqui Dando soco em tudo Vamos crescendo com meu Hulkzão de pedra Beleza, cresci 11 pontos Os caras tão crescendo, velho Olha só Tem um cara com 20 pontos Você, amiguinho Levou um socaço Levou um socaço Tem um cara maior que eu Ah não, agora já passei ele Noob, noob, né, galera Cresci mais rápido que o cara E tô em primeiro lugar Soca esse Soca esse Vamos crescendo Ó Tem um cara que com certeza Não é um robô aqui, velho Ele tá crescendo muito rápido Gostei demais dessa fase aqui E vamos tentar aí Chegar pelo menos 1000 pontos nela Só que as coisas São mais difíceis de quebrar, né Parece que tá bem disputado, velho Vamos crescendo, velho Com meu Hulkzão maneirão aqui Vamos socando tudo, velho Mano, eu queria chegar nesse cara, hein Queria dar um socaço nele, mano Ele tá crescendo mais rápido que eu Ele tá ali atrás Pera aí Deixa eu destruir tudo esses prédios aqui Quando eu pegar uma vantagem Eu vou pra cima dele Se bem que eu tô muito lerdo, né Eu acho que eu não consigo chegar nele, velho Mas, galera É o seguinte Olha isso Eu não tô parecendo um Hulk, velho Um Hulk cheio de pedra Então vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Hulk Beleza? Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Hulk Que eu vou saber aí que você assistiu o vídeo até aqui Vou dar um likezão no teu comentário E vou responder uma pergunta Se você deixar a pergunta é clara Tô com 780 pontos Falta só 4 segundos, velho Essa fase é mais difícil de crescer Acabou 803 pontos O segundo lugar ficou com 330 E o terceiro com 111 pontos Beleza Eu acho que eu vou voltar Deixa eu ver Eu queria essa skin aqui, né, velho Mas é muito cara Eu vou voltar com essa skin maneirona aqui, velho Essa skin aqui desse cara maneirão Que a gente comprou por 100 de moeda E vamos dar um play Vamos ver qual vai ser a fase E tomara que seja bem disputada 3, 2, 1 Ligeirão Vamos fazer mais 1000 pontos Aqui já não dá Já soca 1 Soca esse cara Não, ele tá do mesmo tamanho que eu, velho Os cara, velho Já tô derrubando tudo, então Ih, rapaz Cadê as coisas pra chutar? Vamos crescer rápido, velho Aqui Aqui não dá Aqui já chuta Aqui também não dá Tá, não comecei bem Mas agora vai dar certo, velho 7 8 O começo é a parte mais difícil 9 Vamos lá Mais uma coisinha 10 Beleza, cresci Agora já vai chutando Socando tudo Vamos crescendo Quando eu sou maior com objeto Eu apenas piso nele Quando ele é do meu tamanho Ou um pouquinho menor Ou um pouquinho maior E eu tenho que dar um super socão Pra conseguir destruir ele Igual essas casas aqui, ó Tem que dar um super socão E quando as coisas são bem pequenininhas Eu só piso nele, velho Muito legal esse joguinho aqui Muito viciante mesmo Gostei demais E recomendo demais ele Pra vocês aí Que gostam desse tipo de jogo Aqui no canal Mano, eu quero chegar a mil pontos Será que vai dar? Rapidão, velho Para de travar Novecentos Eu quero mil Beleza, mil Mil e cem Mil e cem Mil e cem Pontos, velho Mil e cento e oito pontos Fiquei gigantesco Eu acho que isso daí É o tamanho máximo Que dá pra chegar Tem uns mil e cem Ele chega no tamanho máximo Depois ele não evolui mais Beleza, então galera Esse é o jogo Titan.io É muito legal Ele é recém lançado Você é um gigante Destrói a cidade inteira Se você gostou do vídeo Não se esqueça De deixar aquele like Não se esqueça De comentar Nossa palavra secreta Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Arroba Matida da Libra É o meu Instagram Oficial Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau